E eu queria dizer que estou feliz em estar aqui, é sempre que nós temos aqui agora o final de semana da visão, é um tempo onde nós pastores também somos, nós fazemos uma atualização de tudo na nossa vida, né? E eu tenho, a minha oração é para que esse tempo na sua vida, ele seja um tempo agora que vai começar, já começou, né? E você vai ficar conosco até amanhã, ele seja um tempo onde você possa estar repensando em Deus muitas áreas na sua vida, tá bom? E eu queria, nessa hora, desafiar você, nesse rápido tempo que nós vamos ter, nós vamos ter plenárias não tão longas, então eu queria pedir que você pegasse a sua agenda aí do Igreja Sem Paredes, pegasse uma caneta e que você anotasse tudo que você vai ouvir, tá bom? Para você poder pensar nos tópicos que você vai poder estudar depois na sua casa, aquilo que Deus está falando com você, eu desafio você a viver esse hábito, né? E eu destruo, pelo menos no meu trabalho, eu estou na segunda agenda, eu estou no segundo mês de trabalho do ano, então eu escrevo muito, e é muito bom escrever e poder ler depois, estudar, e eu quero deixar essa dica com você, para você poder guardar tudo que você vai ouvir aqui, amém? Amém, queridos? E então, eu queria começar com vocês, falando sobre uma temática que está ligada à vida de fé em dias de incredulidade, E para começar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Miqueias, capítulo 7, abre aí, Miqueias, capítulo 7, Está lá nos profetas menores, tá? Você vai encontrar, eu vou dar uma esperada para você falar amém, que vai que você não ache, dá uma olhada no índice aí, né? Eu participei de uma devocional no meu trabalho, onde o pessoal não falava o livro, eu falava o número da página, né? Vamos abrir a Bíblia na página tal, e todo mundo achava rapidinho, né? É uma benção, né? Muito bem, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura, e que você voltasse sua atenção para esse momento da história do povo de Deus, tá? Esse livro, o livro de Miqueias, ele faz parte, né? Do time dos profetas menores, tá? O profeta Miqueias, ele descreve, de alguma forma aqui, aquilo que Deus revela a ele, em meio a um tempo de crise do povo, sempre que Deus levanta um profeta, porque a coisa está ruim, entendeu? E a gente vai poder estudar um pouco sobre isso aqui, e falar sobre o conceito da fé, em meio talvez a um cenário que venha desconstruir a fé, ou em meio a um cenário de incredulidade. Então, eu queria que você me acompanhasse nessa leitura. O texto fala, a partir do capítulo 7, ele fala assim, no versículo 1º, Que desgraça a minha! Olha só! Só como quem colhe frutos de verão, na respinga da vinha, não há nenhum cacho de uva para provar, nenhum figo novo, que eu tanto desejo. Os piedosos desapareceram do país, não há um justo sequer, todos estão à espreita para derramar sangue, cada um caça seus irmãos com uma armadilha, com as mãos prontas para fazer o mal. O governante exige presentes, o juiz aceita suborno, os poderosos impõem o que querem, todos tramam em conjunto. O melhor deles é como espinho, e o mais correto, é pior que uma cerca de espinhos. Chegou o dia, anunciado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, agora reinará a confusão entre eles. Não confie nos vizinhos, nem acredite nos amigos. Até com aqueles que o abraçam, tenha cada um cuidado com o que diz. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, a nora contra o sogro, os inimigos do homem são os seus próprios familiares. Mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. E ele continua no versículo 8. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça, embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira, até que Ele apresente a minha defesa. Estabeleça o meu direito. Ele me dará, Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Amém? Eu vou ficar aqui no versículo 9. Vou ficar aqui no 9. Queridos, olha só. Pesado esse texto, não é? Primeiro versículo começa com o texto dizendo, que desgraça minha. Olha só. Esse profeta, Miquéis, ele se levanta em um tempo de grande corrupção. Os que estavam em um poder eram corruptos. Há uma desconstrução do governo. Você percebe uma falta de caráter, um caos em meio ao povo. E como eu disse para você, quando Deus levanta um homem, Ele deposita fé nesse homem, fé de Deus naquele coração, para acreditar na transformação do povo. Mas a realidade do povo era caótica. Eu quero começar contigo para contextualizar em alguns momentos, os homens de autoridade venderam a justiça. E sem nenhuma vergonha, eles estavam abertos ao suborno. Um tempo de corrupção clara, lavada entre os juízes, entre os governos, caos na família, entre pai e filho, entre filhos e pais. E Ele vem descrevendo aquilo que realmente está acontecendo naquele tempo. Ele fala assim, que nos ciclos sociais a fé não era encontrada em lugar nenhum. Querido, era uma hora onde o povo estava completamente distante de Deus. Era um momento de distanciamento na intimidade com Deus. Está bom? E Ele vem descrevendo tudo o que está acontecendo. E eu descrevo esse texto, Ele fala assim, que o amigo não era confiável, os chefes de famílias, eles não ajudavam, os membros das famílias estavam em estado de anarquia, de briga, de confusão. Ele fala que as pessoas que professavam as religiões, naquele tempo, a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, o melhor deles era como um espinho. Ou seja, eles eram religiosos. E nessa hora, em que Deus levanta esse homem, e traz sobre ele essa visão, você vai entender lá no início do livro, Ele vem falar o seguinte, a palavra do Senhor que veio a Miqueias, de Moresete, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, visão que Ele teve acerca de Samaria e Jerusalém. E Ele vem descrevendo o livro, o que está acontecendo naquele tempo, sobre o juízo, o julgamento que viria sobre Samaria e Jerusalém, o pecado do povo, o distanciamento de Deus, o castigo opressor. Deus levanta o homem para visualizar uma fé em meio a um caos, em meio a incredulidade. É interessante falar sobre isso hoje para você, porque em meio a um grupo de líderes, pessoas que lideram, que têm uma influência, a palavra do Senhor traz para mim, para você uma referência. No livro de 1 Timóteo 3, capítulo 3, de 1 a 3, ele fala assim que esta afirmação é digna de confiança se alguém deseja ser bispo. Ele fala, mas eu não quero ser bispo. Então tá bom, pastor, líder, chefe, uma pessoa que lidera, uma pessoa que é referência da palavra ou do ministério do reino, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico, e não apegado ao dinheiro. Existe um padrão, querido. A palavra do Senhor estabelece um padrão daquelas pessoas que vão exercer uma vida envolvida no reino dele. E o que me quer é que traz para mim, para você, a alusão e a visão do oposto disso. Ele mostra as últimas notícias daquele povo. E eu queria, rapidamente, mostrar para você algumas notícias do nosso povo. Vamos lá, vamos uma sequência rápida. Pode passar para mim aqui. Lava Jato faz cinco anos com o novo juiz, mudanças nas equipes e polêmicas sobre fundos. Está pequenininho a letra, eu vou ler para você, pode voltar. Ele fala assim, a primeira fase da operação foi deflagrada em 17 de março de 2014. Desde 2014 já vem andando, vem caminhando a Lava Jato. Desde então, foram outras 59 fases e mais de 150 condenados. Corrupção em meio ao governo. Corrupção em meio aos juízes. Pessoas que pedem propinas, favores. Autoridades que fazem o que querem e impõem o que querem sobre o povo. Vamos para o próximo. Vamos lá. Ele mirou em mim quando foi atirar e a arma falhou de sobrevivente de massacre em Suzano. Dois jovens planejam depois de um ano um massacre. Você ficou chocado, todo mundo ficou chocado, você viu o vídeo, as pessoas viram tudo. Hoje é tudo assim, é imediato. Uma violência gratuita, uma coisa descabida, uma coisa demoníaca, uma coisa absurda ver aquilo ali. Trabalho em uma escola, aquilo chocou a escola inteira. Foi preciso no outro dia fazermos uma ação com todos os alunos, um pesar, um sentimento de luto no coração de todo mundo em ver aquela situação caótica. E você vai analisar e perceber pessoas que têm as suas vidas e famílias destruídas. Pessoas que, por causa de influências, tanto de internet, das coisas desse mundo, são dadas a uma violência porque não são tratadas, pessoas que não têm um passado resolvido, pessoas que não sabem lidar com frustrações, famílias divididas, é mais ou menos o cenário dos dois que se envolveram nesse ocorrido. Então, ali, as pessoas se programam, elas friamente, elas se movimentam para executar pessoas. O caos em meio à sociedade. A outra notícia vai dizer para você, a próxima, ele fala que grupo ataca, mesquita e mata ao menos 49 pessoas da Nova Zelândia. O mesmo se repete um dia depois. Um pouco, os dias depois do ocorrido em Suzano. Então, eu quero dizer para você que não é uma realidade só nossa, é uma realidade do mundo. Queridos, vivemos em um tempo de incredulidade da fé. As pessoas não acreditam mais em Deus e nem nas pessoas. Há uma destruição direta do ser humano e da vida. e essa semana é uma semana que nada melhor para falar sobre esse tema do que essa semana. Onde eu e você ficamos perplexos com tudo que vimos. E é sobre essa perspectiva que eu quero dizer para você que você está em uma igreja que prega uma visão de uma igreja sem paredes. Você precisa acreditar que essa igreja é um lugar de reencontros. Amém? Essa igreja é um lugar de recomeços. Essa igreja é um lugar de restauração. Essa igreja é um lugar de roupas novas, de vestes novas. É um lugar de esperança renovada no Senhor. E o seu pequeno grupo precisa ser o caminho para isso. O seu pequeno grupo precisa ser o lugar onde essas pessoas vão chegar ali quebradas e destruídas e vão ser tocadas. Elas vão ser abraçadas. Eu tenho descobrido há alguns dias que é impressionante o poder do toque. Hoje os meninos fizeram uma ação da Rede Moving em uma área da cidade e eu pude ver as fotos. Depois a gente vai poder publicar isso para você. Já há uma ação onde eles têm parede onde eles foram ali não só levar alimento mas tocar nas pessoas. Isso constrange, querido. Isso mostra a sua intenção e a sua misericórdia com a outra pessoa. Isso é anormal no nosso tempo. É algo estranho. Em meio a um individualismo todo mundo com o seu perfil dentro do celular cada um com a sua vida organizadinha ali na web. Todo mundo dentro do seu mundinho na sua casa trancado. Ninguém quer falar da vida. Ninguém quer expor nada quando eu chego para alguém e falo o que Deus tem feito na minha vida. Quando eu toco em pessoas quando eu abraço as pessoas eu quebro, querido. Eu quebro jugos de pecado eu quebro jugos de dominação do diabo na vida de pessoas. Eu trago cura na vida delas. Intencionalmente olhando para elas com misericórdia apresentando o amor de Jesus. Entendo uma coisa o povo de Israel vivia uma realidade parecida com essa. Eles viviam um tempo onde havia uma fé uma fé em meio a uma incredulidade um distanciamento de Deus. Meu querido nós vivemos isso hoje. Vivemos isso hoje em Palmas vivemos isso hoje no nosso estado vivemos isso hoje no Brasil e no mundo. Nós precisamos de fato ser tomados pelo entendimento da urgência do reino das coisas do reino das coisas de Deus. Eu queria com você pensar sobre cinco pontos que eu quero que você anote de como Deus trabalha o coração de Miquéias despertando nele uma atitude que o levaria a ter fé e a acreditar em um novo tempo e um recomeço para o povo. E o primeiro ponto está no versículo 7 ele fala que Miquéias disse eu porém olharei para o Senhor. Eu porém olharei para o Senhor. No versículo 7 ele fala isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você olha só as promessas de Deus nos encorajam hoje as promessas de Deus elas têm te encorajado ou então deixa eu melhorar a minha pergunta para você quais seus desafios nesses últimos dias? Quais são os seus desafios? É a família? Seu desafio é o casamento? Seu desafio é emprego? Seu desafio é vida financeira? Dívidas? Trabalho? Seu desafio é relacionamento interpessoal? Seu desafio é deficiência da depressão? Qual é o seu desafio? Lidar com problemas familiares de parentes tios primos irmãos pessoas próximas o seu desafio é voltar a acreditar no seu pequeno grupo seu desafio é voltar a acreditar nas pessoas qual é o seu desafio? Todos nós temos desafios todos nós temos os dias eles são maus e nós somos tomados por uma urgência de tudo e nós temos desafios o seu desafio é insatisfação talvez a incapacidade de se ver satisfeito em Deus eu não sei qual é o seu desafio mas nesse rápido momento eu quero desafiar você a pensar nisso olhe para o Senhor se mantemos os nossos olhos nos desafios e problemas seremos dominados pelo desânimo querido é interessante isso porque muitas vezes a gente vai atender algumas pessoas e elas chegam para a gente com ela chega com o relatório da vida dela pessimista e a solução pessimista sobre ela mesma por que que ela faz isso? porque ela só consegue ver o problema existem duas coisas diferentes fala assim problema fala problema e pecado geralmente o pecado gera problema entende isso? então a pessoa fica tomada por um caos e ela chega pastor eu preciso de ajuda chega para você fala meu líder eu preciso de ajuda e ela passa ali uma visão pessimista sobre ela mesma ela não acredita que pode ser transformada ou que Deus pode resolver aquilo ali por que? porque os seus olhos estão fitos no problema os seus olhos estão focados naquilo que para ela é impossível Miquéias veio diferente nessa hora ele volta os seus olhos para Deus ele volta os seus olhos para o Senhor diz versículo 7 Salmos 32 no versículo 10 fala que o ímpio tem muitas dores mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cerca ainda no Salmos Salmos 125 versículo 1 ele fala que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de senão algumas versões falam que não se abalam essa versão fala que não pode ser abalado mas permanece para sempre ainda no Salmos 28 ele fala que o Senhor é a força do seu povo ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a sua tenda Salmos 91 olha o que a palavra do Senhor está falando está falando sobre confiança no Senhor sobre a misericórdia cercar você está falando sobre você não ser abalado está falando sobre você permanecer fala sobre força fala sobre fortaleza sobre salvação fala sobre a a a lugar seguro um lugar de segurança querido essa perspectiva espiritual só pode ser feita naquele que é espiritual e todo poderoso que é o nosso Deus então inicialmente eu quero dizer pra você nós vamos falar sobre muitas coisas aqui mas essas coisas só vão fazer efeito se o teu coração tiver tomado de esperança e fé o que nós vamos falar sobre as coisas de Deus elas só terão efeito se você entender que os seus olhos devem estar fixados e fitos no nosso Senhor que é o todo poderoso e essas promessas se cumpriram na sua vida o olhar do profeta estava fixo em Deus mesmo em meio a uma realidade de caos eu porém olharei pro Senhor quando eu ouvi as notícias eu fui pesquisar sobre algumas coisas dessa semana eu fui numa rádio fazer uma uma divulgação de um evento da escola que vai ter hoje e aí o cara perguntou sobre o ocorrido em Suzano o que vocês estão fazendo como é que vocês estão tratando isso e eu pensei assim meu querido só Deus só Deus pode mudar o coração do homem você pode pegar a proposta pedagógica social que você quiser querido se Deus não mudar o coração de uma pessoa nada muda é uma aparência só é uma casca então é hora de você entender que em meio a sua dificuldade os seus desafios não sejam tomados pela fé pequena não deixe com que esse momento enfraqueça o teu coração não deixe com que a tua luta ela venha diminuir o teu Deus mas pelo contrário foca os teus olhos no Senhor faz como Davi eu vou enfrentar o gigante você vai perder não porque a promessa do Senhor é que ele entregaria nas minhas mãos o Filisteus nesse momento Davi olha completamente para Deus ele não é tomado pela circunstância ou pelo histórico de vitória do inimigo ele é tomado pela palavra que é viva e muitas vezes você tem estado cansado você tem estado sobrecarregado porque o seu olhar não está fixado no Senhor então mantenha os teus olhos no Senhor amém? o segundo ponto que fala muito comigo ele diz assim Miquel disse vou esperar no Deus da minha salvação o tempo de Deus é o melhor por suas bênçãos vale a pena esperar o tempo que for preciso porque eu sei que não vou me decepcionar querido Deus tem planos para a sua vida eu tenho certeza que você já experimentou momentos na vida que você teve que esperar certeza que você teve que esperar alguma coisa e aí você esperou para ter certeza que o que você ia fazer estava tudo errado e que o que Deus fez é melhor não é assim? a gente vai aprendendo aí você faz os seus planos faz as suas metas coloca na ponta da canina tudo errado aí vai a falência o teu plano aí vem Deus todo poderoso todo gracioso e te mostra não filho se queria isso eu estou te dando algo maior sabe por quê? porque Deus é o Deus do processo nós estamos falando sobre isso aqui Deus é o Deus do processo e o que vai te reconstruir não é o resultado é o processo você não pode ficar focado só no fruto existem raízes é preciso ser alimentado num processo de crescimento você não joga uma semente no chão e ela e brota uma maçã pelo contrário primeiro é um processo de aprofundamento no Senhor de crescimento no Senhor de alimento para que o fruto seja saudável e permaneça porque é diferente disso querido você come aquelas mangas bonitas que você compra às vezes para o mercado e você vai salivando e quando você corta ela está podre por dentro é impressionante como ela é tão linda por fora e quando você abre ela está preta negra cheia de toda estragada por dentro não permaneceu é um fruto ruim então nessa hora eu quero pensar com você sobre esperar em Deus os que esperam no Senhor renovam as suas forças é um momento de esperança em Deus em meio a algumas situações que temos vivido nesses últimos tempos algumas pessoas que nós lideramos dentro de GDs e pequenos grupos chegam para nós assim pastor eu estou passando por um momento difícil e apresenta para a gente uma realidade sabe uma realidade de desafio às vezes e ele pergunta pastor o que eu faço e meu filho eu não sei o que você tem que fazer nessa hora porque eu não tenho resposta para tudo é interessante isso muitas pessoas acham e vêm conversar com a gente como se a gente tivesse uma resposta para tudo que ele tem para todas as perguntas e eu estou atendendo um jovem essa semana ele falou sobre a realidade que ele está vivendo eu falei cara que desafio mas se eu te dizer uma coisa eu não tenho resposta para isso mas eu quero te dizer uma coisa o Deus que você serve ele é vivo e ele vai fazer e eu tenho descansado nessa palavra porque muitas vezes a minha expectativa é tão grande ver algo diferente na vida do Cleiton e eu fico com uma expectativa tão grande de que dê certo que dê certo que dê certo mas eu preciso entender uma coisa não sou eu que vou mudar o Cleiton é o exercício da fé dele com Deus que vai fazer com que ele viva coisas sobrenaturais na vida dele então eu disse para o brother meu querido mete a cara no pó rasga tuas vés pede a Deus o que é impossível que ele vai fazer mas pastor vai demorar eu falei eu não sei o tempo que vai levar mas eu não tenho como resolver o seu problema só ele pode fazer e nessa hora eu descanso porque eu sei que existe alguém que é muito mais poderoso do que eu e que tem expectativas muito maiores na sua vida do que eu mesmo que é o próprio Deus e nessa hora Miquéis ele percebe isso então ele fala o seguinte eu vou esperar no Deus da minha salvação eu não sei Deus quanto tempo vai levar para o povo de Israel perceber esse caos eles serem tocados pelo teu amor e se arrependerem deixarem os seus ídolos e serem transformados pelo Senhor de novo eu não sei mas eu vou esperar porque no tempo do Senhor isso vai acontecer deixa eu te falar uma coisa Deus não esqueceu do que você precisa ele não esqueceu pode ser que você não esteja pronto para o que você pediu ele está esperando o momento então você precisa ter esse entendimento de que você vai atender pessoas que chegam para você com dificuldades e você também tem dificuldades como é que é esse negócio se não for Deus no meio desse negócio não é isso? para te dizer assim olha assim como ele tem tratado a minha vida e trazido esperança no meu coração em esperar em Deus você também precisa viver isso espere no Senhor e ele vai fazer e eu que trabalho com jovens pensa só como é difícil falar para eles desesperarem os meninos são muito agoniados pastor eu quero casar eu falei amém irmão amém mas pastor está demorando você tem quantos anos eu tenho 14 pastores eu não casei ainda pelo amor de Deus meu irmão meu filho Deus está trabalhando aí como diz na música está demorando está demorando não se preocupe Jesus está trabalhando aí há um mediatismo queremos tudo pronto essa semana eu fui comprar um remédio manipular um remédio o cara chegou com a receita e falou você precisa daqui duas horas a mulher falou assim como daqui duas horas nem sei que remédio você quer aí eu falei para você moça todo mundo quer tudo para ontem o mundo inteiro quer resolver o agora ontem ontem e esse mediatismo ele acaba afetando a nossa fé sabe por quê? porque nós queremos que a coisa seja resolvida tão rápido e como você não vê o resultado num processo tão rápido a sua fé é abalada olha como a nossa fé é pequena ele é abalada por quê? porque eu pedi não aconteceu igual um menino birrento ah eu pedi não me deram eu pedi não aconteceu aí você começa então a murmurar a reclamar da situação que você está vivendo aí você se torna uma pessoa insatisfeita olha só quem não sabe esperar em Deus é uma pessoa insatisfeita e uma pessoa insatisfeita é uma pessoa insuportável insuportável porque nada está bom meu é insuportável querido porque nada está bom para ela tudo precisa mudar e geralmente a culpa é do mundo inteirinho inclusive minha se falar alguma coisa é sua também nós temos essa incapacidade de avaliar nossa vida com Deus querido olha só ei o nosso tempo não é o tempo de Deus você não tem resposta para todas as perguntas assim como Miqués não tinha resposta para muitas das perguntas que ele fez mas ele falou os meus olhos vão estar feitos no Senhor e eu vou esperar que o meu Salvador ele vai ele vai trazer esperança para o meu povo e ele vai mudar o meu povo então querido olha só eu não sei como está o teu coração como líder como que você chega aqui o teu ano começou tão acelerado que você nem percebeu que a gente está em março já já estamos em março quase no meio do ano meu Deus e aí você percebe os planos definhando pelos dedos passando pelos dedos você tentando pegar como quem quer pegar água socando como quem soca o vento deixa eu dizer uma coisa para você pare querido pare você precisa frear você precisa organizar a sua visão voltar os seus olhos para Deus deixar com que o seu coração espere no Senhor e a fé dele mesmo em meio a incredulidade do povo mesmo em meio a circunstância caótica ela vai ser alimentada por Deus amém? o terceiro ponto que ele traz para mim e para você é o seguinte Miqués disse Deus vai me ouvir por suas bênçãos vale a pena esperar quando a minha fé é fraca Deus ouve o meu clamor quando a minha fé é fraca Ele me alimenta quando as minhas necessidades são grandes Deus ouve o meu clamor quando eu estou sozinho Deus ouve o meu clamor querido é interessante isso porque assim muitas vezes nós não conseguimos nem dizer para Deus o que sentimos não é tenso isso? é tenso há um nó na garganta um um desejo de desistir das coisas você não sabe porquê é interessante que quando a gente vai conversar com Deus mesmo em minha correria você vai parar você vai orar você vai falar assim eu estou vivendo muito isso porque eu tenho dois filhos querido eu tenho dois filhos que a bateria da Elis é um negócio ela precisa de cinco minutos de sono para ficar acordada umas duas semanas topada é rede moving a menina estava no retiro ela colocava todo mundo para dormir no retiro a Elis você não está entendendo e na minha casa às vezes o dia fica tão pequenininho e é muito corrido com os meninos e você não tem mais aquele tempo que você tinha antes você vai ler uma coisa ela quer puxar a folha da Bíblia você pega o telefone deixa eu ver deixa eu ver ela fala não vou fazer o sermão vou pregar amanhã você liga o computador pai, 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 pai é ministério é ministério você quer casar vai lá os filhos virão eles virão é de Deus porque eu preciso eu preciso trabalhar uma coisa que eu aprendi essa semana a aceitação aceitar que é o momento de instrução dos meus filhos e que Deus vai fazer então olha só essa coisa da ansiedade é uma coisa que toma a gente aí você clama a Deus você não sabe nem explicar pelo que você quer às vezes porque está tão corrido o dia a coisa está tão acelerada às vezes eu paro na cama assim a Silvia está trabalhando à noite alguns dias e eu boto os meninos para dormir aí depois que eles dormiram eu olho para casa e 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 eu olho para casa de cabeça para baixo senão eu vou arrumar aqui porque a esposa vai chegar homem pega essa dica que é de Deus planta que você vai colher varão aí eu fui lá cinco caixas de brinquedos separa dinossauros de carrinho carrinho de boneca hot wheels os carrinhos desse tamanho só serve para perder aí você vai junta tudo guarda tudo espera a esposa chega aí antes dela chegar eu estou ali parado e falo assim meu Deus eu ia orar o que eu vou orar para o senhor agora aí eu lendo isso aqui eu me vi aqui Deus ouve o meu clamor no meu silêncio ele está entendendo o que eu preciso ele está entendendo qual é a ansiedade a angústia do meu coração não é legal isso cara sabe por quê porque ele te criou ele te criou com um propósito e os propósitos estão se cumprindo na tua vida e não serão frustrados se você fizer dele o seu Deus mas muitas vezes você tem optado pelo pecado pelo distanciamento dele por escolhas que vão dar você um prazer imediato então te distanciando do propósito dele aí vem angústia vem insegurança vem o medo aquilo que você sonhava você não acredita mais e daqui a pouquinho você está frio frio de um relacionamento aquecido com Deus sem uma intimidade sincera com ele é difícil até de falar com o pai e nessa hora em que o profeta é tomado pela necessidade e ele fala que Deus vai me ouvir ele está dizendo assim eu acredito que Deus conhece a minha necessidade ele sabe o que eu preciso e essa necessidade está ligada a uma intimidade em 2 Cronos 7,14 é um texto que você conhece ele fala que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus eu ouvirei perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra amém querido esse texto é muito forte porque ele fala sobre humilhar-se ele fala sobre orar sobre buscar sobre estar face a face sobre afastar-se dos seus maus caminhos ele está falando sobre uma vida de dependência de Deus e de compreensão e entendimento de limitação nós somos limitados querido e precisamos de Deus na nossa limitação o orgulho quando ele fala sobre humilhar-se é dizer Deus eu não posso eu não consigo quero que o Senhor me ajude nisso aqui porque se eu colocar a mão eu vou destruir tudo isso aqui então eu peço que o Senhor eu venho intervir a tua mão que é sobrenatural para vir sobre a minha vida e é uma compreensão fantástica sabe por quê? porque o resultado disso é uma terra inteira abençoada e essa terra querido ela começa sendo abençoada no teu coração na tua família é o primeiro lugar que é atingido por isso a tua obediência a Deus ela alcança a tua casa ela alcança a tua liderança dentro da rede movie eu tenho uma máxima assim os meninos falavam pastor eu quero entregar o pequeno grupo eu quero entregar o PG você quer entregar o pequeno grupo então eu falo o seguinte vem no movie oração na sexta-feira escreve o nome de todo mundo num papel você vai orar por cada um deles na sexta-feira e no sábado você entrega pode ser assim? não, pode ser tem nada não eu venho aí o cara vem para a oração escreve o nome de todo mundo ele começa a orar por cada um deles aí ele percebe rapaz ele tem dificuldade igual tem aí ele começa a orar e entender que todas as pessoas precisam precisam da graça de Deus assim como ele precisa e sabe o que acontece? Deus renova no coração dele o desejo de estar ali sendo brecha na vida daquele povo amém? então muitas vezes nós queremos abandonar as coisas porque a nossa fé ela foi enfraquecida pela incredulidade muitas vezes nossa de não acreditar mais que as pessoas podem ser transformadas por Deus não acreditar na mudança das pessoas ou na mudança da circunstância então eu entendo uma coisa para lidar com questões espirituais use ferramentas espirituais e um outro texto que eu quero trazer para você que ele fala em Jeremias 33,3 clame a mim e eu responderei clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas insondáveis que você não conhece clamar a Deus é experimentar o sobrenatural de Deus então tenha certeza de que esse Deus ele vai falar contigo Deus vai te ouvir e por quatro pontos caminhando para o final ele fala o seguinte Miqués disse quando eu cair me levantarei versículo 8 2 Coríntios 4 de 8 a 9 fala que de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos com o que acontece mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos esse é o poder de Deus esse é o poder de Deus e eu acredito que Miqués começou a louvar a Deus e a sua fé começou a ser fortalecida quando ele olhou por caos e ele começou então a fazer com que o seu coração entendesse olha o meu pecado eu caí mas ele fala uma coisa no texto que é fantástico eu vou me levantar no Senhor eu vou me levantar no Senhor e ele fala sobre a escuridão e sobre a treva então eu acredito que quando Miqués ele chega ao versículo 8 ele fala no ouvido da circunstância é como se ele falasse assim olha demônio olha que capeta pé preto Zé Pilintra vou te dizer uma coisa e eu caí mas eu vou me levantar no Senhor é porque ele conhece o seu Deus ele entendeu a sua limitação e ele faz referência a um Deus que pode restaurar a sua vida e pode restaurar a sua esperança então faça isso querido se há pecado na tua caminhada diga diga para esse pecado diga para o diabo eu me levantarei no Senhor eu me levantarei no Senhor e restabelecerei o altar do Senhor na minha vida e Deus estará contigo não seja tomado pela falta de fé em meio talvez ao pecado como ele coloca aqui mas ele tem certeza de que Deus pode levantá-lo isso faz toda a diferença ele diz que a escuridão ele fala sobre a escuridão e eu quero dizer para você que a tristeza o pecado a dúvida o medo eles vão deixar você e você vai ser tomado pela certeza de que Deus pode fazer isso é ousadia isso é atitude em Deus e quando nós falamos de atitude não é uma atitude só de ir lá e fazer mas uma atitude de se render a Ele de dizer Senhor eu quero te servir usa a minha vida e nessa hora para terminar esse momento eu queria pedir a você que ficasse em pé nós falamos sobre o olhar para o Senhor sobre esperar em Deus crer que Ele vai te ouvir e ser levantado por Deus esses são os desafios iniciais que eu quero trazer para você nessa tarde você vai encontrar pessoas em crise você vai encontrar pessoas desesperadas desestruturadas feridas que necessitam que você creia em Deus que ela pode ser transformada eu comecei esse tempo dizendo para você que o seu pequeno grupo é um lugar de recomeço amém que o seu pequeno grupo é um lugar de restauração o seu pequeno grupo é um lugar de segunda chance o seu pequeno grupo é um lugar de toque o seu pequeno grupo é um lugar de misericórdia em meio a incredulidade e a falta de fé as pessoas precisam encontrar em você e em mim um Deus que pode alcançar suas vidas e alimentar a esperança nos seus corações então nessa hora eu queria pedir a você que baixasse sua cabeça agora e orasse pela sua vida e eu iniciei esse tempo fazendo uma pergunta para você que tem a ver em como está o seu coração em quais são os seus desafios e depois dessa palavra de entender que Miqués é tomado pela fé em meio a corrupção do governo em meio a as famílias destruídas em meio ao pecado ao suborno em meio a desconstrução do ser humano o coração daquele homem é tomado pela certeza de que Deus pode fazer então querido volta os teus olhos para o Senhor volta os teus olhos para o Senhor não deixa de crer que Ele pode mudar apresenta ao Senhor o teu desafio qual é o teu desafio o que você precisa consagrar a Deus e dizer Senhor eu vou esperar no Senhor então eu vou esperar no Senhor porque eu não sei mas quais passos eu tenho que dar então eu quero nessa hora mergulhar na intimidade contigo Pai eu quero nessa hora dizer Senhor só o Senhor pode fazer então ora o Senhor agora ore pela sua vida ore pela sua família ore pelo seu pequeno grupo talvez você se vê cansado pastor o ano acabou de começar eu estou cansado talvez você está tentando levar o peso de todo mundo sozinho ei Deus tomará sobre ele o nosso fardo ele vai te ajudar talvez você tenha andado sendo às vezes oprimido pelo diabo por culpa de pecado a Bíblia diz que os pecados confessados são esquecidos e o nosso Deus manda ele para um lago do esquecimento joga para longe querido sabe por quê? porque o nosso Deus é um Deus de restauração muitas vezes ele já te perdoou e você não se perdoou ainda você tem se cobrado em excesso isso tem destruído você tem trazido ansiedade no teu coração tem trazido cansaço mental falta de tempo de qualidade ei descansa no braço do Pai descansa nos braços do Senhor entenda que é ele que faz que é ele que te chamou para essa obra e é ele que vai te capacitar é ele que vai abrir portas é ele que vai fazer o impossível acontecer para que se cumpra aquilo que ele mesmo sonhou para a tua vida para a tua vida para a tua vida